Vem a ver, vem morrer Chamamos agora o trio, o trio, sabe quem? Sigmar, Marquinhos e Cris, batera, guitarra e cantabalho Tá aqui, o grupo de graça, eles vêm a festa pra vocês Vamos nessa Vem, rapazá, vim, rapazá, vim, rapazá, vimagtá, vim, rapazá, vim Vem, vim, 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 um batá, vim, rapazá, vim, rapazá, vim 설� adleva Uma chave de palmas para os nossos galorentes. Vamos ao Brasil, vamos ao Brasil. Vamos ao Brasil, vamos ao Brasil. Vamos chamar Rodrigo e Rodrigo. A gente vai fazer o final e vai vir o nosso segundo chão de galo. Rodrigo, vamos ao Brasil, Rodrigo e Rodrigo. Porque eu vou'm off do meuith ortililar. Não acha Watim disperso que eu vou valer? Porque eu vou ser com os outros galorentes. Rodrigo e Rodrigo, vamos ao Brasil. Não nunca 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 nunca. Nasci, nasci no bem, pode, pode, pode E o maior vai caminho abandonar, é o meu destino É o destino, então você se poderá ver em destino Porque ele tem que soltar o primeiro passinho Porque o menino foi crescendo com tanta amor no marinho Ele é só me sentindo em dia Ai, ai, ai Oh, 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 oh Daniel, aí você vai muito bem Tudo bem? Boa noite Boa noite Boa noite Boa Boa noite Ae, eu quero arrepolar até os butos Maria Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E no silêncio da noite, canto o barulho dos ventos, a mente das quatro paredes, eu fiz demunhas do meu sofrimento. E no silêncio da noite, canto o barulho dos ventos, a mente das quatro paredes, eu fiz demunhas do meu sofrimento. Bom, boa noite a vocês todos. Boa noite, rapaziada. E nós vamos apresentar uma música que vem aqui, na minha moto de viola, Diabélica Inca é nossa tradição, com eles, Aito e Jaci. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Terra noivo de aviança, com a tia do atacão, E por essa tia do rei, que tem a adoração. Vai, doma, faz o destino reional, Que chega em chamar. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Noite, 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 noite Noite, noite, noite Noite, 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 noite Noite, noite, noite Noite, noite Noite, noite, noite Noite, noite, noite